Comprei o apartamento, comprei o colar, fiquei sem... quase não. Ah, comprei, comprei, vai ter mesmo assim. Yeah. Sobrou. Yeah. Ah, mas eu ia fazer um gesto. Mas eu ainda estava a fazer um gesto, parecia super-herói. Vamos. Temos que esconder, apanhar armor. Onde é que está o armor? Tem aquele armor. Obrigado. Colete. Yeah, colete. Colete já está indo, por isso. Agora esconder rápido. Esconder, esconder. Esconder, esconder. Esconder. É, mas eu não sei se eu não me escondo. Eu posso ir aqui embaixo? Eu não sei como você escolhe, mas antes de ficar no jogo. Temos de tentar ficar juntos e matar eles. Esconder eles. R, né? É. Espera, eu estava esconder aqui. Eles estão vindo, cuidado. Segue, segue. Ai, caramba. Não, não. Segue, segue, segue. Isso é difícil? Espera, não. Deixa eu tentar matar eles aqui. Yeah. Eles vêm por todos lados. Estamos cercados. Ah, mano. Temos frio aqui. Segue aí. Segue, segue. Para não morrer. É ruim que está correndo. Segue, segue, segue. Vamos segurar isto aqui. Sobe, sobe, sobe. Eu protejo você. Já subiu? Já subiu? Onde é que você está? Estou subindo. Beleza. E por dois você. Vai, vamos. Tem alguém para aqui. Eles vão começar a subir. Eles têm gente matando eles aqui dentro de todos. Eles vão começar a ver. Tô peito aqui dentro de todos lados. Tão peito de lado. Olha lá que lá, que lá, que lá. Bom, só faltam. Dois, dois. Ih, mãe. Já perdi o colete, vamos. Vamos. Va, vai. A ver alguém aí. Eu venho me argum. Eu venho me ar. Aqui mantei todo mundo. Tem boas Neste lado E tem boas aqui Preciso de ajuda Estou indo Tem boas? Já matai Isto dá pra ganhar bastante dinheiro Pelo menos Ah eu tenho alguém que coloque Cuidado Boa 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 Vai no outro lado Isto é fixe? Não é fixe Você gosta? Gosto deste modo? Mais ou menos É fixe Mas com mais gente ainda mais Com mais gente ainda mais fixe É divertido Acho que quem mata mais também Coi dá pra ganhar E só uma pessoa pode ganhar Acho que é mais É fixe também mas Mais fixe Não é fixe Não é fixe Não é fixe Não é fixe Ultimamente eu não tenho jogado Nada fora corrido Tem alguém aqui cuidado Boa! Sim Sim Matei 10 Você mata 8 Tá bom? Tá bom Tá bom Vamos! Tem a esconder outra vez Ganhar armory e esconder rápido Eu preciso pegar Nida Nida E ai também Rápido Vamos! Tempo tá a bater Mas não dá tempo de esconder Difícil é quando começa com o helicóptero O helicóptero só me mandar a bazuca RPG Cuidado esconde esconde Cuidado que estou aí Eu estou aqui em cima É bom É bom Esconde esconde Quando você não correr Ah tranquila Tranquilo É bom É bom Estou aqui em cima Você acha que tem? Estou a ver agora Ver está com a mão Pum Boa Foi Você está Foi Foi Foi